Luciane pergunta se eu acredito em arrebatamento, já que a terra é dos Anunnaki. Na verdade, esse termo, arrebatamento, foi distorcido, porque a palavra correta seria a transmutação. Nem ascensão, mas sim a transmutação, que seria o retorno dos dimensionais para os seus mundos de origem, para as dimensões no qual eles vieram. Então, o fato de muitos seres estarem aqui e não terem a sua origem na Terra, são extradimensionais encarnados na Terra, como muitos de nós, nós podemos passar por um processo de desenvolvimento, de evolução, que nos capacita a transmutar. Ou seja, o nosso corpo físico, junto com o nosso corpo de luz, passa por um processo que ele migra desta dimensão para outra dimensão. Então, existe todo um desenvolvimento e um treinamento para isso, e um momento apropriado para que isso possa acontecer na Terra. E é por isso que nós estamos falando desses assuntos aqui, porque, como todos os povos antigos disseram, principalmente os maias, deixaram esse legado com seu calendário maia, apontando o início de um ciclo e o final de outro, e o fechamento da janela transmutativa que estamos passando agora, iniciando um novo ciclo de aproximadamente 26 mil anos, que está começando agora. E agora é o momento de aproveitarmos essa janela transmutativa. Então, o arrebatamento não é um milagre, não é uma salvação, não é apenas para aqueles que têm fé e acreditam em Jesus Cristo, não. É para aqueles que têm o conhecimento, compreenderam de fato a verdade, e realizam um treinamento para alcançar essa frequência maior. É um desenvolvimento, não é algo que vai acontecer do nada. Então, o mundo é dos Anunnaki? Não, eles conquistaram esse mundo. Mas quem criou esse mundo não foram os Anunnaki. Eles têm a hegemonia de poder, porque eles evoluíram muito na matéria e estão conquistando territórios. Assim como a gente já viu na história, diversos povos, nações, conquistando territórios, na verdade, é o próprio movimento dos Anunnaki por trás. E eles fizeram isso na Terra inteira. Em outros anéis e aqui neste anel. Para eles, o primeiro anel é apenas um território que eles conquistaram. Existem centenas de regiões na Terra desconhecidas por nós. A gente nem sabe onde nós estamos. Essa é a realidade. Para a gente sair daqui, não é pegando uma nave, um barquinho, um avião e ir para outro anel, não. A gente tem que transmutar. A gente tem que transcender esta realidade. E o caminho para isso, eles nos enganaram. Disseram que era através da morte. Você vai para o mundo espiritual e vai se libertar. Não. No mundo espiritual, você vai para uma outra região da Terra. Então, você vai para o segundo anel. É aqui ainda. Para a gente realmente transmutar, temos que sair desta realidade física e irmos para uma outra dimensão. E aí poderíamos até ultrapassar a membrana da Terra e ir além do sistema Terra. Aí sim, nós estamos falando de libertação do ciclo reencarnatório e desta evolução no sistema Terra. Mas quando chegarmos lá, nós vamos perceber que muitos ficaram, e a gente vai continuar aqui ainda, ajudando a humanidade a conseguir transmutar também. Então, esse entendimento da transmutação é muito importante para a gente se libertar dessas crenças religiosas distorcidas, como é o arrebatamento pela fé.